A CIDADE NO BRASIL Para não deixar mais ninguém ir embora O que está fazendo? O que está acontecendo dentro do seu corpo? Escuta Você não vai mais conseguir me acompanhar Quê? Todos os meus golpes agora Vão para um nível mais alto Gear? Segundo! Gear? Suas técnicas vão evoluir? Por acaso está tentando imitar uma locomotiva Soltando vapor por todo o corpo? Isso só pode ser um blefe GOMU GOMU NU Está tentando mirar para atacar? Só está me dando chance de me esquivar Tente mirar bem e me acerte Jephy, não! Tente! Não Só pode ser isso É isso aí Que bom que encontrei vocês aqui Não tenho dúvidas Esse sujeito Dominou o Soru Uma das seis técnicas do Rokushiki GOMU GOMU NU Vou te bloquear Com o meu Tekai mais forte Tekai Gol Jet Paduka Tu é mesmo um cara bem durão, né? Já que é assim Eu vou te mostrar uma coisinha mais legal ainda Fica só vendo Gear? 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 б E Residential Gol De 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 O que é isso?